Março de 2024, vou mostrar a nossa cidade maravilha, estou bem na frente aqui da imobiliária, nosso endereço é Avenida Anitta Garibaldi, 460 Centro, ao lado aqui da agropecuária. Nosso escritório foi ampliado um pouquinho, essa parte a gente ampliou, ainda falta finalizar a fachada, alguns detalhes aí, a parte interna está praticamente pronta. Então eu vou andar aqui pelo centro da cidade, depois vou subir num loteamento novo que tem lá na parte de cima, vocês vão conseguir ver a cidade também, vou subir o drone, vou tentar mostrar hoje como está maravilha. A turma da equipe está aí, a Márcia, nossa secretária Cris, tudo bom gente? Tudo bom? Então está bom, dá um joinha aí pessoal, muito bom. Olha só pessoal, a gente ampliou aqui, tem mais três salas agora, mais uma sala grande ali. Temos um espaço bem bacana aí para receber vocês, tá? Vou andar aqui pela cidade agora, mostrar um pouquinho como está o dia aqui em Maravilha. Vou falar algumas coisas da cidade e da região aí, como por exemplo, você que não é daqui da nossa região oeste catarinense e gostaria de vir para cá. Nós estamos do aeroporto que fica em Chapecó, dá mais ou menos uma hora e vinte de carro de Maravilha até o aeroporto, tá? De trevo a trevo Maravilha e Chapecó são 70 quilômetros. Então, uma região bem localizada aqui no oeste catarinense. Maravilha, tem em torno de 30 mil habitantes, uma cidade que nunca faltou emprego, altamente empreendedora. Então você que nos acompanha, quer comprar um sítio, uma chacra na região oeste catarinense, a gente também tem na Serra Catarinense, litoral. Mas se você quer comprar uma casa, um lote, um apartamento aqui na Cidade Maravilha, nós também temos, tá pessoal? Então, tem para todos os gostos. Apartamentos pequenos de dois quartos, tem apartamentos aí de quatro quartos. Depende do que você quiser, tá? A gente tem, então, terrenos, apartamentos, casas, aqui na Cidade Maravilha, Cidade das Crianças. A padaria aqui, meu vizinho, do lado aí, mandar um abraço para ele, padaria, Bolfe. A gente volta e meia vem tomar uns cafés. Embora que agora eu estou com intolerância ao tal do glúten. Não estou comendo muito pão mais. Mas é um lugar muito bom, eu sempre venho ali às vezes tomar um cafezinho. Nossos amigos aí que estão acompanhando. Antes de a gente entrar mais para o centro da cidade aí também, conhecer toda aquela parte aqui do meio, eu quero te convidar a você se inscrever aqui no canal, ative o sininho, acompanhe o nosso trabalho, você que quer comprar um terreno, uma casa, um sítio, uma chácara, que eu vou mostrar aqui toda semana novidades para vocês, beleza gente? Então, fiquem bem à vontade para se inscrever aqui no nosso canal. Se você estiver aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua companhia. Show de bola, gente, olha só. A cidade está tranquila hoje aqui, Maravilha. Está bem de boa, nada de muito movimento. Embora Maravilha é uma cidade que tenha bastante carro, mas é uma cidade tranquila aí, o pessoal respeita até a faixa de pedestre, vem de boa. Vamos ver aqui. Precisamos mais de música, beijos, sonhos, passeios, sol, olha aí gente, abraço, sorriso, amor, tempo. Laços, seja bem-vindo, laços de seda. Hoje eu vou falar do comércio, que maravilha, olha. Uma floricultura aqui do ladinho da imobiliária, gente, já comprei aqui. Então, bem legal aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho dos comércios aí da cidade. Então, por exemplo, Autoescola Maravilha, tem autoescola aqui, internet, tem duas empresas grandes de internet também aqui na cidade. Vamos ver se nós achar algum amigo aí, alguém na rua, que quer falar um pouquinho sobre a cidade aqui de Maravilha, o que está achando de morar, veja aqui. Se a pessoa tiver disposição de falar, eu vou entrevistar. Não sei quem que vai ser, não é mais. Ó, nossa cidade, ela está conforme o plano diretor aqui, então tem que ter esse paver, pessoal, tem que ter os canteiros ali de grama, conforme a gente vai ver agora aí na frente, e tem que plantar uma arvorezinha. Então, as casas, as construções mais antigas que ainda não tem, com o tempo elas vão ter que se adequar e ficar nesse padrão aqui, conforme está aqui, ó. Tem que plantar arvorezinha, plantar grama. Vocês vão vendo que tem os canteirinhos aqui. Passei tudo paver e tem que plantar as arvorezinhas. Aqui meus amigos, aqui o Marcial, cadê? Casa dos Parafusos aí, gente. Acabamos de vender a casa deles aí, que eles construíram para vender. Marcial, está aí? Tudo bem? Tudo bem? E o Marcial, está por aí? Pior que não. Ah, não, sem vergonha. Então, está bom. Hoje eu estou mostrando a cidade de Maravilha, alguns comércios. Que bom, isso é bom, ótimo. É isso aí. Olha aí, gente, Casa dos Parafusos aqui, Maravilha. Um empreendimento de uma gurizada nova, que tem desejo de trabalhar e fazer acontecer. Então, nós negociamos a casa deles aí agora, essa semana. Muito bom. Uma cidade extremamente tranquila, gente. Nós estamos no Oeste Catarinense, então, daqui de Maravilha até a praia, nós estamos falando em torno de 600 quilômetros, tá? O litoral está bem distante daqui, nós estamos numa vida mais de interior, mas muito agradável, muito aconchegante. Recebemos bastante gente de fora, vindo para conhecer a Maravilha e comprar uma casa aqui na cidade, ou um terreno para construir mais tarde, um apartamento. Temos recebido bastante pessoas assim e tem tido um feedback muito bom, gente, tá? Deixa eu ver por onde que eu vou agora aqui. Olha só, gente. Aqui tem a lotérica nessa rua para frente, que é a Avenida 7 de Setembro. Tem a lotérica, tem bolso de combustível, farmácia, fruteira. Essa rua aqui já tem mais comércios, relojoarias, bom, enfim, geral, gente. Supermercado tem aqui no centro. Então, a cidade é segura aqui, gente, para viver. Você vai sair, caminhar à noite aí, com seus filhos, você vai na praça à noite com eles também. É super tranquilo, gente, tá? Então, com certeza, é muito bom. Olha aqui, eu estou passando aqui, dê uma olhada ali, olha. Deixa eu mostrar para vocês, olha. Tem odontologia. Ali, olha, odontologia especializada. É da esposa do Laércio, nossa corretora. Ela é dentista. Esse dia eu vim ali e ela falou que não tinha nada para fazer. Ficou triste que eu não gastei nada, né? Não deu certo, hein, Nath? Olha o escritório deles ali, gente, olha. Não deu certo o dentista comigo, mas eu tenho que dar uma ajeitada ainda aí. É isso aí, gente, olha. Estou andando aí pelo centro. Hoje a cidade é de manhã, então está bem tranquilo. Bastante carro na rua, o pessoal com certeza está no mercado, está nas lojas, está trabalhando. Mas é bem tranquilo, olha só. Aqui tem um restaurantezinho também, Kikos. Hoje eu vou andar e vou falar do comércio aí na cidade. Tem banco do Brasil, Caixa, Bradesco. Os bancos cooperativos todos aí. Cressol, Sucred, Cicred, Cicobi. Então, é uma cidade bem desenvolvida aqui, pessoal. Olha aí, olha. Para você que ainda não conhece, tem mais um amigo nosso aí que tem odontologia. O doutor Cristiano, hospital do dente. Essa marca aqui, assim como da Nath e de todos que eu vou mostrar aqui, vai para o mundo, com certeza. Pessoal, o pessoal aqui da Odonto Top, eles fazem franquia, tá? Da Odonto Top. Se você quiser comprar uma franquia, já entra em contato comigo aí que nós fizemos esse meio campo aí com os responsáveis ali. Vamos fazer negócio, né? Vamos vender imóveis e vendemos franquia de odontologia. É excelente aí, top de linha. A galera está em um crescimento extraordinário. Inclusive, estão fazendo um escritório aí para 150 colaboradores já, se eu não me engano. Enfim, se estiver errado, podem me corrigir. Mas é uma coisa grande. É uma empresa que começou aqui em Maravilha, praticamente. Eles começaram aqui, gente. Nessa salinha ali. Eu lembro que quando eles vieram para cá, eles estavam ali. Bem pequenininha. E hoje é o padrão que está e está franqueando já para o Brasil. Tenho certeza que vai agregar muito para o nosso município aqui de Maravilha. Esse trabalho aí do nosso povo empreendedor. Maravilha, pessoal. O hotel, Palace Hotel, a maioria das pessoas ficam aqui quando vêm de fora para comprar com a gente. A rodoviária aqui do lado do hotel. Tá? Aqui tem todo esse estacionamento do hotel e a rodoviária fica do lado. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem um pouquinho. Rotatória. Aqui, gente, tinha semáforos aqui. E dava um pouquinho de trânsito. A prefeitura veio e bloqueou o semáforo e pôs a rotatória. Hoje o trânsito flui bem. Acidente acontece, mas alguma coisa pequena aí nas rotatórias. Praticamente nada. Enfim, né? Não sei também as estatísticas sobre isso. Mas ficou tranquilo o trânsito, tá? Então, muito comércio aí ao redor. Pôs combustível. Aqui, cadê se os donos estão aí? Aqui são meus amigos. Eu já comprei carro deles aqui, ó. Vou mostrar a marca deles hoje aqui, ó. Se vocês vêm comprar aqui na Jancar, vocês peçam desconto com o cupom da DoCamp Imobiliário. Fala só compra se der um desconto. Vamos judiar os bichos. Tudo bom? Como é que tá aí, ó? Tudo bem. Estamos falando pro mundo aí, mostrando a nossa maravilha. O senhor mora há quantos anos aí? Eu moro há 20 anos. E é bom de morar aí? Bom, bom demais. Jega o microfone aí, fala o microfone aí. Vamos falar com o pessoal aí. Pode botar perto aí. Como é que é o seu nome? Ademir. Ademir. Quantos anos morando aqui então, Ademir? 20 anos. É. Me fala um pouquinho aí. A gente tá mostrando maravilha, né? Porque pessoas, famílias que querem vir morar pra cá, conhecer, né? O Oeste, Catarinense. O que o senhor tem pra falar de maravilha, assim? De emprego, moradia, segurança, o clima. Como é que é aqui, assim? A maravilha é muito bom, viu? A maravilha aí é... É muito... Eu, em 20 anos, que a gente tá aí. Tá sempre aí trabalhando. A cidade é muito boa de morar aí. Vim trabalhar aí, né? É. Então, é muito legal. Recomenda? É. O senhor recomenda as pessoas virem pra cá? Isso, a gente recomenda as pessoas virem pra cá, morar aí. Que a cidade é muito boa, viu? E o senhor era da onde? Eu era lá de Palmaçola. Aqui perto, né? Isso. Era do Oeste. Então, é da casa aí também, né? É da casa também. Muito bem. Posso botar o senhor aí no vídeo e pode se largar? Pode, pode. Que aí o senhor, esse teu testemunho vai inspirar outras pessoas a virem pra cá e investir na cidade. E aí vai crescendo, vai valorizando, vai melhorando cada vez mais, né? É, até a gente tá aí, a gente mora aí no CTG aí, Maravilha aí. Lá embaixo, né? Isso. Vai ter rodeio, não vai ter? Vai ter o rodeio aí dia 22, 23 e 24. De março, né? De março agora, né? Top dele. Eu já filmei o rodeio há um ano, uns dois anos atrás, acho. É. Eu filmei o rodeio lá. É bem top. Nós sempre vamos lá. É top lá, né? Todo mundo vem por aí aí. Muito bem. Bem legal mesmo. Show. Muito obrigado, viu? Valeu. Vamos filmando aí a cidade. Valeu, mano. Um abraço. Olha aí, gente. Já chamam o pessoal aí. Deixa eu ver se tem alguém aí dentro. Ó, tem uns carros bons aí também pra vender. Hoje eu tô mostrando a Maravilha e aí aproveitei pra falar de alguns comércios que eu vou passando na rua, vou mostrando, né? E eu passei na frente de vocês, não tem como parar, né? São meus amigos também aí, o pessoal que tá empreendendo na cidade há muito tempo. Vamos pedir pra você se apresentar aí, Nico. Fala aí pro povo. Tá bom, então? Fala aí, bota o microfone perto aí. Tudo bem, Luciano? Como é que tá aí? Tudo bem. Certo? Como é que é o teu nome? É Anildo, mas é Nico. Nico da Gercar, né? Ninguém conhece o Anildo, né? Nico, é o seguinte, estão mostrando a Maravilha aqui, né? O centro. Certo. Quantos anos você mora aqui? Eu tô há 28 anos em Maravilha. 28 anos. 20 anos tocando essa empresa aqui na esquina aí. Trabalhando aqui há 20 anos. 20 anos tocando essa empresa. E, Nico, muitas famílias aí daqui de Santa Catarina, do Brasil que nos acompanha de fora, e gostam da cidade, né? Elas pensam vir morar pra cá. Qual que é o conselho, a dica que você daria pra alguém que tá pensando em vir pra cá, por exemplo, né? Ou até empreender na cidade, montar um comércio, né? O que é que você tem visto aí nesse ano 2024 aí? Luciano, assim, ó. A gente ouve muito comentários em volta de Maravilha. Então, uma das cidades tá se sacando muito. Sim. E a gente também tá num ponto estratégico da cidade. A gente vê movimento de pessoas que vêm de outros estados, outros até de longe, até de Minas Gerais, né? Rio Grande do Sul tá vindo bastante gente. Então, a perspectiva de crescimento de Maravilha é muito boa. É muito boa, tá? Só vendo os bairros, e tu trabalha nesse ramo imobiliário, tu sabe o quanto desenvolveu, o quanto tá se criando novos bairros aí, enfim, loteamentos abrindo, tá? Isso é um bom sinal de Maravilha. Então, tá crescendo muito, tá? E é muito bom morar em Maravilha, a verdade é essa, né? Viu, Nico? O que que você fala assim pra questão, o pessoal tá olhando pra Maravilha, pro Oeste Catarinense, aqui pro extremo Oeste, né? Em relação, o que que você tem que falar em relação à segurança? Como que é viver aqui o dia a dia, né? Aí ir no mercado, ir no comércio, a vivência, dá pra sair à noite caminhar aí, com a família, na pracinha? O que 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 você fala sobre isso? Não tenho nem o que falar, é maravilhoso. É? Aqui não tem, não tem, não se vê um crime, não se vê um assalto, nada. É muito difícil, né? Então, aí tem uma cidade muito tranquila, muito tranquila mesmo. Mas, claro, com o desenvolvimento, com o crescimento da cidade, automático ainda vai vir os problemas juntos. Sim. Mas hoje, quem vir morar a Maravilha só vai falar a Maravilha. Aqui é bom mesmo. É bom, né, Nico? É bom, tá? E eu queria dar os parabéns pelo trabalho, então, de 20 anos de vocês. Manda um abraço pra toda a equipe aí. Vou dar, vou dar, tá? Pro Luiz, pra esposa, pra toda a galera aí que trabalha com vocês, né? E eu vou seguir mostrando um pouco do centro e falando com o pessoal do comércio aí. Obrigado, Dada, Dada. Tá bom? Tu bate papo aí, tá? Show. E com certeza tu sabe que tu é sempre bem-vindo aqui, né? Não, que você já fizemos um negócio. E já fizemos um negócio, né? São parceiros, tá? São parceiros. Tá bom, Luciano? Beleza, eu até falei antes de tu vir aqui, eu falei, ó, se vir na Jancar, peça um desconto com o cupom da Docampo. Se não der desconto, não compra. Tá bom. Feita a proposta, Nico. Feita a proposta, é isso aí, gente. Um abraço pra você, tudo é bom, tá? Um abraço, Nico. Vamos andar mais um pouquinho. Tu vai sair pelo mundo aí, tá? Pode aparecer a imagem de você aí, né? Pode? Com certeza. Então tá bom, fechou. Vamos andar, Nico. Beleza? Um abraço aí, manda um abraço pra galera. Valeu. É isso aí, gente. Vamos andando, né? Se tiver alguém que... Tudo bem? Se tiver alguém aí que estiver disposto a falar com nós, eu vou mostrar aqui, pessoal, o centro aí. E... Depois eu vou subir o drone. O dia tá lindo aqui, uma cidade... O céu tá azulzinho aí hoje. Então, é isso aí. O que o Nico falou, o que o outro rapaz falou. É pra você que quer um lugar, família, emprego, trabalho, né? Ordem, um lugar, uma cidade limpa. Até mandar um abraço aí pro poder público aí do nosso município, prefeito Sandro, vice Jonas, aos vereadores aqui que fazem esse trabalho pra cidade, a todo o comércio em geral, a população, os amigos aí. É um abraço a todos, porque cada um fazendo a sua parte, a gente vai melhorando a nossa cidade a cada dia a mais. Então, é importante a gente estar sempre unido aqui, né? Pra poder ter uma qualidade de vida boa, que é o que todo mundo procura, né? Um desenvolvimento. Pra quem tá abrindo um negócio, poder girar o negócio. Então, ter lucro, poder investir na cidade. E é isso aí, gente, ó. Tô na uma das avenidas principais agora, que é a Avenida Araucárias, que no final de ano aqui, eu já mostrei pra vocês, é tudo enfeitado com uma iluminação de luzes por cima da rua. Aqui é o tradicional, a Avenida Araucária é uma das avenidas mais comerciais aí, de uma altura pra cá, onde é que a gente vai andar, tá? E ela vai seguir ali, pegando a Avenida Sul Brasil. Tem um loteamento novo lá em cima, que a gente consegue ter uma visão da cidade. Tem loteamentos espalhados aí pela nossa maravilha. Então, é muito bom. Se você quiser comprar um lote aí, gente, entra em contato. Manda um abraço pro Souza. Eles são de Marialva, Paraná. Vieram aqui semana passada, acho que foi, compraram dois lotes. Vão fazer um barracão, fazer uma casa. Vão investir aqui na cidade maravilha. O pessoal também que veio de Santos, o Paulo, a esposa, ficaram aí 15 dias em Maravilha, conhecendo a cidade, creio que gostaram. E vão vir morar pra cá. Então, essa é a nossa vivência aqui, gente. Essa é a nossa dia a dia. Cidade tranquila. As agropecuárias aqui à noite é engraçado, porque eles deixam as plantas fora da loja. Fica ali, ninguém mexe. As casas, muros baixos ou pouco. Ou algumas nem tem. Então, é isso aí, gente. Deixa eu atravessar aqui. Vou ir pela sombra. É mais fácil. O mercado grande aqui, pessoal. O mercado Iguatemi. Vamos dar um abraço para os meus amigos do mercado Iguatemi. Eles têm duas unidades aqui. Então, top delinho. O seu... O seu Admir. Lá do mercado Iguatemi. Aqui tem umas lojas que são meus amigos, nós também. Nós estamos por aí. Loja de roupa, gente. Para a mulherada que quer umas roupas aí. Tem umas roupas boas. E eles estão, acho que, uns 30 anos aí na loja já. Trabalhando aí. Uma loja bem antiga aqui da cidade. Pessoal empreendedor, caprichoso. E é isso aí. Vamos junto aí. Conhecendo a cidade. Lembrando que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho. Seja notificado pelo YouTube toda vez que eu posto um vídeo. Seja um vídeo mostrando alguma cidade. Ou, na maioria delas, são realmente os imóveis, tá, gente? Olha aí, gente. Vamos atravessar. Banco do Brasil aqui. Uma escola bonita ali. Farmácia também. Do lado. Vamos ver se a gente acha mais alguém aí para dentro. A ideia, gente, é eu mostrar agora um pouco aqui também. E depois eu vou subir. Lá em cima, ó. Lá em cima, porque de lá vocês vão conseguir ver a cidade do alto. Vai ser bem massa. Bem top. Deixa seu comentário aqui no vídeo. Deixa seu joinha. Comente aí o que você está achando do povo aí. Olha aí, gente, ó. Lavando a rua. Olha como é que é o padrão aqui, ó. Que eu tinha comentado. Tem que ter o paver e a graminha plantando as árvores. Muito bom. Hoje está bem de boa a cidade. Está gostoso de andar aqui. Atualmente já é tarde. No final do dia vai melhorar um pouco. O pessoal vai sair para o limpo. Olha aí. Fala, meus amigos. Tudo bom? Olha aí, ó. Loja de esportes é aqui mesmo, né? Está vendo o videozinho? Chega aí. Se puder aparecer, né? Vamos falar um pouquinho da nossa... Eu sei que é do comércio. Vamos falar um pouquinho do comércio da cidade, né? Hoje eu estou mostrando a cidade e se eu achar alguém na rua eu já pergunto, né? Bacana, bacana. E estou mostrando o pessoal aqui, ó. O pessoal da Tabuleiro. Hoje eu estou mostrando o comércio aí, falando um pouco, né? Quantos anos de comércio, Maravilha? A Tabuleiro Esporte está com 40 anos na cidade. 40 anos, né? Iniciou com meus pais e hoje estamos à frente dela aí, levando o início do trabalho deles. Muito bom. Maravilha tem... 63? 63? Acho que é 63. Já quase que... É, tá. Dois terços da cidade. Mas antes do meu pai já existia essa loja com a família Tarouco, né? Ah, bem antiga, né? Aqui de Maravilha. Bem antiga, bem antiga. O que você tem para falar para alguém que quer vir morar para Maravilha? Que não conhece, né? Que não conhece ainda. O que eu sempre ouço, como a gente recebe muitas visitantes aqui, que a nossa cidade, primeiramente, ela tem um público muito receptivo, né? Sim. Muito acolhedor. Então, de certo modo, isso favorece para quem está se adaptando ao início da cidade. E sem contar um comércio forte, uma indústria forte, uma cidade limpa e organizada, bonita. Sim. Que só contribui para quem tem família, criança, além de ter uma ótima estrutura escolar e de saúde. Sim. Acho que tudo flui, né? Tudo soma. Tá certo. E para as pessoas em relação, você comentou um pouquinho em relação à segurança, o que você acha aqui da nossa cidade? Até da nossa região, né? Segurança, porque às vezes tem gente que está em cidade grande que lá está difícil, né? Sim, sim. O que tem para falar? O que maravilha tem para oferecer aí na tua visão? Então, para pessoas que querem vir comprar uma casa na cidade, um lote, um apartamento, por exemplo, uma chaca que seja, né? Eu deduzo, não. Eu vejo que a nossa cidade do meio oeste, aqui o oeste, eu acho que ela é uma das cidades mais seguras. Até porque temos um efetivo municipal da polícia militar e polícia civil, no qual sempre foi muito eficaz. E o próprio conceito, eu acho, da cidade não permite e sempre inibe que venha algum indivíduo, vamos dizer assim, com esse perfil para a cidade. Muito obrigado. Fale de bola. Bom trabalho. Tenho um 2024 abençoado, muitos negócios aí, né? E parabéns pelo teu trabalho também, pelas tuas divulgações e teu ramo de trabalho. Tamo junto aí. Valeu, Lúcio. Beleza? Um abração, viu? Valeu. Até mais. Valeu, mano. Vamos andar mais um pouco aí. É isso aí, gente. Olha aí. É bom, né? O que vocês acharam desse feedback aí? Comente aqui embaixo. Se é interessante, se vocês gostaram. É tudo espontâneo, tá, gente? Eu estou passando aí na rua, se eu estou vendo alguém, eu vou parar. E é isso aí. Vamos até na esquina ali. Depois eu vou subir naquele loteamento no alto lá, à esquerda aqui, pessoal, para mostrar para vocês do alto, como é que é. Olha, lojas Colombo, móveis. Bom, tem de tudo aqui, gente. Olha, loja de calçado também, bem organizada, bonita. Olha aí, o pessoal fazendo da limpeza aí. Além de vender calçado, vai limpeza também. É isso aí. Você é daqui? Você é daqui de Maravilha mesmo? Não, eu sou de São Paulo. É, o que você está achando aí? O que você está achando de Maravilha? Maravilha, como diria, Maravilha, que é maravilhosa, Maravilha. Quer falar isso para o pessoal aí ou não? Como é que é o seu nome? Meu nome é Christian. Christian? Christian, isso. Tu veio de onde, Christian? Eu sou de São Paulo. É? Isso. Faz tempo que você está aqui? Faz... vai fazer três anos. Três anos, isso. Faz um tempinho. Eu estou a dez aqui. Tu está a três, estamos... Já andou, né? Sim, sim. E o que você achou de Maravilha? Você que teve uma experiência em realmente a maior cidade do país, né? Sim, sim. Em relação a Maravilha. O que você viu de diferença aqui? Como é que você tem observado? Sem sombra de dúvidas, a união das pessoas, né? A galera aqui é bem receptiva, né? E como eu te disse antes, como diz meus amigos, Maravilha é uma cidade maravilhosa, né? Então... Que bom. Só tem elogios quando o assunto se trata a cidade de Maravilha. Sim. Pensa em morar aqui, criar residência, família, alguma coisa assim? Olha, o plano era ficar seis meses, né? Já estou treze, então eu acho que... Já está no lucro, já. Já... É, eu acho que não tem muito para onde correr, entendeu? Bacana. Não, muito bom, né? Sim, muito bom. A gente tem um canal do YouTube que eu divulgo propriedades aqui no Oeste, Maravilha no caso, né? Sim. E também as pessoas querem saber como que é Maravilha, porque às vezes ela não quer comprar um sítio, uma chaca, mas quer comprar um lote, uma casa, um apartamento, né? Sim, sim, claro, com certeza. E aí esse feedback de vocês é importante para quem tem medo ou que não conhece, né? Com certeza, com certeza. E segurança, o que você tem achado sobre isso aí? Ah, cara, bom, vim de São Paulo, né? Sim. Então não tem nem como comparar, né? Já conheci outros paulistas que estão aqui em Maravilha também, então assim, é absurdo. Muito bom. Nossa, fora de acreditação. Ótimo. Muito bom, muito bom. E o trabalho, está feliz? Ah, com certeza, né? Vim transferido, na verdade, para a cara. Ah, vim transferido. Então, para mim foi uma das melhores coisas que eu fiz. Graças a Deus, né? Sim, com certeza, com certeza. Mano, muito obrigado aí pelo feedback, te agradeço, bom trabalho, um ótimo 2024 e Deus abençoe você aqui na nossa cidade. Amém, para nós, para nós. Beleza? Valeu, mano. Vou postar o vídeo, tá? Sim, sim. Tá, beleza. Aí, gente, que bacana. Esse foi um feedback que eu adorei também. Ó, eu falei antes da rodoviária, ó. Aí eu estava na esquina de lá, eu dei a volta por cima, a rodoviária está aqui, tá, gente, ó. Ele trabalha na loja Cia Mag Store, é uma loja de esquina aqui no centro também, bonita. Tem inglês, a Wizard, tem a Hedway também aqui, de escola de inglês, farmácias, cacau show aí, gente. Bom, hoje eu estou falando do comércio mesmo, né? O pessoal que é daqui, ó, loja de móveis Creutz, móveis de eletro, pessoal aí que é da cidade mesmo, tudo bem. Então, é isso aí. Vamos ver como é que tem mais alguém pra frente aí, restaurante, já estão arrumando aí pra, pra almoço. Se você tem interesse em comprar um comércio ali no ramo alimentício, pode entrar em contato com a gente, que nós também estamos aí. Olha aí, gente. Banco Secred, lojas, mercados, enfim, gente. Sorvete, muito bom. Vamos andando. Aqui nessa esquina aqui, gente, depois eu vou subir e vou mostrar a parte alta ali do loteamento. Daí a gente vai conseguir ver por cima aqui toda essa região, muito bonito. Ó, natural aqui, produtos naturais e coisarada, pra mulherada. Aqui é a praça da igreja, pessoal, já mostrei algumas vezes, tá? Olha só. Comércio. Aqui é a praça, né? No caso da igreja, a noite que tem os trilhos, que eles fazem uns cachorros quentes bons aí, que a gente sempre vem. Ó, já estão enfeitando pra Páscoa, a pracinha, ó. Não tem nada quebrado aí. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom, olha aí, gente, a pracinha já estão enfeitando pra Páscoa. Tá bonito aqui, vai ficar mais bonito ainda daqui uns dias. Olha só. Muito top. Maravilha ter isso aqui, gente, ó. Até tem um carrossel que a prefeitura comprou e tá instalado ali no meio da praça. Um carrossel lindo, 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 gente. Tá lá o bicho, velho, ó. Tá vendo bem no meio do vídeo ali, ó. Olha lá ele, ó. Aqui, ó, o carrossel. A prefeitura comprou, ele fica ali. É final de semana, tem os horários que eles abrem ali, a galera pesada vem brincar. E esse é o carrossel, muito top mesmo. Olha aí, gente, as fotos do Zanotto, maravilhas tintas, enfim. Evidência, loja, engenheiros. Aqui tem toda a estrutura que você precisa pra morar, pra construir, de educação, saúde. Então é bem tranquilo. Eu vou até nessa esquina aqui, pessoal. Depois eu vou subir na parte alta lá pra mostrar pra vocês. Olha aí. Bem bacana aqui. Vou mostrar onde é que fica o Hospital de Maravilha, que fica uma quadra daqui. Então, o restaurante, a Cartola, a Moda Homem ali também. Restaurante do meu amigo Piton. Gente boa aqui demais. A gente sempre tá aí. Muitos clientes a gente indica pra vir aqui também. Pessoal, é um lugar limpo, organizado. Bonito. Olha só. O pessoal tem esses dois prédios mais altos aí, né? Esse vermelho e o outro de lá. O Hospital de Maravilha fica do lado daquele prédio, o edifício Dubai, tá? Então, quando você vir pra Maravilha, você vê essa fachada vermelha. Tu vê aquele prédio e o hospital fica do ladinho dele, tá? Na próxima esquina. Eu vou subir por aqui depois, tá? E a direita, duas quadras daqui, é a imobiliária. Então, tem a rotatória ali, gente. Tem a rotatória ali. Na próxima rotatória, a direita, é a imobiliária. E tem gremista aqui também, gente. Olha ali, ó. Tem gremista aí também. Tá? Então, é isso aí, gente. O que vocês acharam do vídeo até aqui? Deixe seu comentário. Se inscreva no nosso canal. E eu te agradeço. Por estar junto comigo até aqui. Muito obrigado. Mas fique ainda que eu vou mostrar a parte alta. E também eu vou subir o drone pra dar uma volta rapidinho. Pra você ter uma noção da parte aérea aqui da Cidade Maravilha. Beleza, pessoal? Vou subir lá. Até breve. Vim de carona até aqui em cima. Só pra vocês entenderem. Vou ficar bem no meio aqui da cidade. Da rua. Olha só. Nós estávamos ali embaixo, no centro, né? Gravando a Avenida Araucária, Sul Brasil. Onde eu parei de gravar. Ó, tá vendo o prédio vermelho lá que eu falei pra vocês? Ó. Ali é o prédio vermelho, ó. Tá vendo? Então é nessa direção aqui, ó. Lá embaixo. Nós estávamos lá. Então eu vim de carro por essa avenida que é um loteamento novo aqui. Muito bonito também. Maravilha. Pega... Olha só, por lá. Tem toda a cidade por trás aqui. Loteamento lá em cima. O centro é aqui nessa parte de baixo. Pra cá é o bairro Jardim. Um bairro bem tradicional da cidade. Inclusive ali, gente, eu tenho um lote de oportunidades. 150 mil, você compra aí com 50% de entrada e parcela de 10 mil por mês, por exemplo. No melhor, um dos melhores bairros da cidade, tá? Um bairro familiar, residencial, muita natureza. É extremamente bonito. Pra esse lado aqui, gente, aqui já é um loteamento aí de um padrão alto também. Casas novas. Temos lotes, terrenos aí pra venda ainda nesse lado. Ó, a avenida segue, gente. Aqui, ó. Aqui tem uma academia ali em cima já também. Tem alguns lotes pra vender. Se você se interessar, você pode chamar a gente, tá? Tem terrenos comerciais aqui pra vender também, se você quiser. Aqui na avenida, em torno de mil reais o metro, se não me engano, de um lote aqui, tá, gente? Na avenida, que aqui vai ser uma avenida comercial, tá? Nos bairros já tem terrenos. Nós temos terrenos de 85, de 90 mil, 150. Como esse ali, que é um bairro excelente. Nós temos um maior, um lote maior ali. Dois, na verdade, um do lado do outro. 190 mil cada um. Enfim, gente. Maravilha. É uma cidade que tá crescendo, tá desenvolvendo. E eu convido você pra vir conhecer a cidade, comprar uma casa, um lote aqui na cidade também, um apartamento, se quiser. Ou uma das chacras que a gente tem. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela companhia até aqui. Deus abençoe. Tenha um ano de 2024 próspero, com muita saúde e abençoado. E agora eu vou subir o drone daqui mesmo. Vou subir o drone e vou tentar dar uma volta aí pra vocês terem uma noção um pouquinho do alto. Beleza, pessoal? Tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.